A visita do governador Geraldo Alckmin, ele está em Rio Preto, então nós vamos voltar a falar agora com o Leandro para saber qual é a agenda aí do governador na cidade, na região, hein Leandro? Olha Flávio, o governador inaugurou agora há pouco o Hospital da Criança e Maternidade em Rio Preto. O núcleo vai integrar um dos maiores complexos hospitalares do estado. O hospital é um dos mais modernos do Brasil e tem capacidade de atender até 4 mil pacientes por mês. Vai desenvolver um trabalho de referência em pediatria e obstetrícia, com processos de alta complexidade. Foram investidos na obra mais de 70 milhões de reais. Alegria de conquista, não é todo dia que a gente inaugura um hospital, né? E amanhã é o dia da criança, então não pode ter homenagem melhor para as crianças do que proteger a sua vida. Então o hospital pode ter igual, mas melhor não tem. São 18 mil metros quadrados de construção, com oito andares e 205 leitos, entre eles 81 de UTI. O presidente da Fundação Faculdade Regional de Medicina Mantenedora do Hospital disse que mais de 2 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Esse vai ser um lugar não só de assistência, mas de formação de recursos humanos, pensando a criança, pensando a maternidade e colocando à disposição de 2 milhões de habitantes, o que é de melhor na ciência e no atendimento dessa população. Além dos atendimentos, o novo hospital vai servir para a formação de futuros médicos, que estudam na FAMERC. Bom, com tudo isso, o Rio Preto se torna cada vez mais a referência de saúde em todo o estado. E olha só uma boa notícia para os moradores de Catanduva. O governador acabou de anunciar que a construção de uma unidade prisional no município foi suspensa. Esse foi um assunto muito polêmico, que a gente já vem acompanhando há algum tempo. Então ele acabou de anunciar a suspensão dessa unidade prisional do município, que era uma notícia muito aguardada pelos moradores. E agora à tarde o governador segue para Badibacite, onde faz a entrega da estação de tratamento de esgoto. E ainda na agenda dele está programada a inauguração do AMI, o Ambulatório Médico de Especialidades em Votoporanga. Então toda essa cobertura completa da visita do governador, a gente mostra também amanhã aqui no Televerdade.